Beleza, galera? Cinco propriedades da potência que você tem que saber. Vamos lá. Primeiramente, aqui. 2 elevado a 10. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a base da potência. E aqui nós temos o expoente. Temos aqui o expoente. Esse conjunto todo aqui é a nossa potência. Então, vamos lá. Primeira propriedade da potência. Multiplicação de potências de bases iguais. Multiplicação aqui de potências de bases iguais. Como é que vai ficar aqui? 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 5. Multiplicação de potências de bases iguais. Nós vamos repetir a base, que é 2. E vamos somar os expoentes. 10 mais 5. 15. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos agora aqui divisão de potências de bases iguais. Divisão de potências de bases iguais. Como é que vai ficar aqui? Nós vamos repetir a base, que é 2, e subtrair os expoentes. 10 menos 5, nessa ordem. E vai ficar 2. 10 menos 5 é igual a 5. 2 elevado a 5. Então, vamos passar para uma outra propriedade aqui. Potência de potência. Porque está entre parênteses aqui. 2. Que está sendo elevado a 2. Que está sendo elevado a 3. Potência de potência, porque está entre parênteses. Vamos repetir. A base aqui é 2. A base aqui é 2. Vamos repetir. Como é potência de potência, nós vamos multiplicar os expoentes. 2 vezes 3. 6. Esse caso aqui não tem parênteses. 2 elevado a 2. Que está sendo elevado a 3. Como não tem parênteses, nós vamos repetir a base aqui, que é 2. Repete a base, que é 2. E eleva. 2 elevado a 3 é igual a 8. Com parênteses, nós multiplicamos. 2 vezes 3, 6. Quando não tem parênteses, nós elevamos. 2 elevado a 3 é igual a 8. 2 elevado a 8. E, por último, não menos importante. Quando o expoente for negativo. O que nós vamos fazer aqui? O subentende tem umzinho aqui, né? Nós vamos inverter aqui. O 1 vai para o numerador. E o 2, que está no numerador, vai para o denominador. Por quê? Aí nós vamos inverter o sinal. Era menos 5, ficou mais 5. Beleza, galera? 5 propriedades da potência que você tem que saber. Um forte abraço. Fui.